Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima, nesse vídeo aqui nós vamos aprender como vencer o dia mau. O dia mau, a palavra de Deus mostra claramente que eles são reais, eles existem e esse vídeo será extraordinário, marcante na sua vida, porque nós iremos aprender três, três princípios fundamentais. Na carta de Paulo aos Efésios, ele começa a trazer uma série de recomendações. Aos filhos obedecer os seus pais e o honrarem, aos empregados honrarem e obedecer os seus patrões, aos pais não irritarem os seus filhos, servir os seus patrões, servir aquelas pessoas que estão acima de você, servir aquelas pessoas que assumem, que têm um cargo de liderança, uma posição já estabelecida. A palavra de Deus diz que quando você serve a eles, honrando a eles como se fosse ao Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ao servi-lo com essa mentalidade, com essa perspectiva, você estará honrando a Deus. Mas aqui em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo, ele muda a nossa perspectiva. O apóstolo Paulo começa a diferenciar o mundo natural do mundo espiritual. Ele começa a fazer uma divisão aqui entre o mundo natural e o mundo espiritual, entre o mundo das trevas e o mundo da luz. Fica bem claro aqui no capítulo 6, do versículo 10 em diante de Efésios. Mas no versículo 10 em diante de Efésios, o apóstolo Paulo pede para que nós venhamos tirar os nossos olhos daquilo que é natural, daquilo que é o mundo físico e colocar os nossos olhos nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Por exemplo, no capítulo 6, do versículo 12 aqui de Efésios, está escrito assim. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as contestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra de Deus mostra que nós precisamos nos preparar, nos qualificar espiritualmente, para vencer, para romper. Quantos projetos e sonho também das pessoas, talvez seu, está se degradando, está se destruindo, está se perdendo, por falta de discernimento espiritual e a percepção do momento exato em que você tem que atuar. Quantos casamentos estão se degradando, perdendo completamente a harmonia entre eles? Quantas famílias também estão em atrito, se gladiando? Não é verdade? Por falta de discernimento, começa então a deterioração, por falta de discernimento espiritual. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades e forças do mal nas regiões celestiais. Por não saberem distinguir entre o bem e o mal, o momento que eles têm que agir, ou do momento que é Deus que tem que agir, e a falta dessa percepção, desse discernimento espiritual, o que vai acontecer? Ao invés de travar uma batalha espiritual contra o adversário, contra a serpente, vai lutar uns contra os outros, e aí certamente nós perderemos a batalha. E eu oro a Deus nesse vídeo para que o Espírito Santo venha sobre você, lhe traga discernimento espiritual, percepção espiritual, para você distinguir, saber o momento exato que você tem que tomar a sua decisão, agir, atuar, ser violento com relação às coisas espirituais. Uma vez que o Espírito Santo lhe der discernimento, lhe mostrar. Em momentos de conflito, ao invés de lutar contra o inimigo certo, vai lutar com pessoas. Em momentos de conflito, em tempos difíceis, mire a cabeça do inimigo, e não a cabeça do seu irmão, e não a cabeça das pessoas que estão próximas de você. E aí nós seremos mais do que vencedores. Agora, essa epístola do apóstolo Paulo, aqui do capítulo 6 de Efésio, é extraordinária, porque aqui mostra claramente que o Senhor Deus tem armadura para nós. Ele tem armadura para você lidar com qualquer conflito, com qualquer adversidade, romper com cadeias, romper com obstáculos, se caso venha cruzar o seu caminho, de maneira que você venha vencer o dia mal e permaneça inabalável. Observe aqui a recomendação, a orientação de Deus para a nossa vida aqui, a partir do versículo 14 de Efésios, capítulo 6. Estai firme, tendo singido os nossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, aqui em Efésios, capítulo 6, você observa aqui que o apóstolo Paulo deixa bem claro o que é o mundo das trevas e o mundo da luz, o reino do mal e o reino do bem. Fica bem distinto. O texto sagrado nos leva ao entendimento, a uma percepção a respeito do mundo físico e o mundo espiritual. Aliás, no capítulo 6, versículo 12, quando ele diz que a nossa multa, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, forças do mal nas regiões celestiais, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para algo real, para algo espiritual, onde é travada as batalhas espirituais contra as nossas vidas. Portanto, é preciso você ter o discernimento espiritual necessário para atuar na hora certa. Quando se fala da relação sua com Deus, relação nossa com o mundo espiritual, é preciso tomar um certo cuidado. Até onde você pode ir e até onde é Deus que o fará. O discernimento espiritual é fundamental, porque há momentos e há situações que você não pode pôr a mão. Você precisa deixar que Deus venha a intervir, principalmente quando é uma situação que você não tem como fazer absolutamente nada, a não ser entregar nas mãos do Senhor. Mas há momentos que você tem que agir, você tem que se posicionar. Há momentos que você tem que tomar uma atitude, ter iniciativa para romper com atadura, romper com o mal. Mas há momentos que é o Senhor Deus que irá na tua frente e te dará a vitória, assim como ele fez aqui em 2 Cronica, capítulo 20, da batalha do rei Josafá contra Amon Moab. Portanto, você precisa saber aquilo que é de Deus e aquilo que é você. Você precisa saber aquilo que é Deus que vai agir e aquilo que é você que precisa agir. E aí nós precisamos do discernimento espiritual necessário. Temos aqui agora o primeiro princípio, para você vencer o dia mau e permanecer inabalável. No dia da sua fraqueza, não se mostre fraco. No dia da fraqueza, no dia que você se sentir mal, aquele dia que se acordar para baixo, desanimado, sem expectativa, neste dia você não pode demonstrar fraqueza. Neste dia você não pode se mostrar fraco. Você tem que se erguer, se levantar, se encher de entusiasmo. Mas lembre-se, no dia da fraqueza, no dia que vier o desânimo, no dia que vier o abatimento, não se entregue. Não negocie com a procrastinação. Não negocie com esse estado emocional. Por duas razões. Primeiro que ele é passageiro e é transitório. Segundo lugar, tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Por isso que a palavra de Deus mostra aqui em Efésios 6, 11, o dia mau. Ao contrário de mostrar fraqueza, mostra positividade. É uma postura que você deve assumir. É um posicionamento que você deve assumir. Você pode dizer assim, pastor, mas isso não é hipocrisia, não? Não, aqui em Isaías fala a respeito de você trocar as vestes. Veste de tristeza por vestes de louvor. Não é hipocrisia, é você realmente se posicionar segundo o que a palavra de Deus diz. É você, em vez de pranto, em vez de tristeza, de angústia, você vai se vestir de louvor. Se revestir de alegria em vez de tristeza. Está aqui em Isaías, olha. Aqui em Isaías 60. É necessário você e eu nos prepararmos para o dia mau. Você não vai se preparar para vencer o dia mau no dia mau. Não. O dia mau já é o dia mau. É o dia que você está desanimado, abatido, querendo desistir de tudo, abandonar tudo. Então, esse dia você não se prepara. Você se prepara para vencer o dia mau e permanecer inabalável quando você estiver bem, quando você estiver feliz, alegre, entusiasmado com a vida, vibrando com a vida. Esse é o dia de você se preparar para vencer o dia mau. Agora, o dia da angústia, o dia da adversidade, na verdade, em alguns outros vídeos, eu gostaria que você assistisse aqui alguns vídeos aqui abaixo do canal. O dia de adversidade, de pressão, de tensão, na verdade, eles são mais amigos do que inimigos nossos. Ou seja, eles mais ajudam, mais contribuem do que nos destroem. Agora, os dias maus, eles são uma espécie de escola. Os dias maus, na verdade, eles nos ensinam algumas coisas. É óbvio que eles são desconfortáveis, eles são contraditórios. É aquele dia que tudo derraba. É aquele dia que você acordou de manhã, como diz por aí, com o pé esquerdo. A verdade é que esses dias, eles nos ensinam. Eles são como uma escola também. Agora, o difícil é você ver por essa perspectiva. É você enxergar dessa forma. A nossa tendência é negativa. A nossa postura com relação a dia mau, a dias difíceis, elas são absolutamente negativas. Mas se você fizer uma análise da leitura espiritual adequada, você vai, de fato, concluir que os dias maus, eles vão te dar lições valiosíssimas. E uma delas é... Já ouviu alguém dizer assim, o deserto é uma escola? É no meio das adversidades, no meio das pressões que nós ouvimos a voz de Deus de maneira mais nítida, de maneira mais clara. Acredite. São pessoas que, quando elas estão nesse momento de má revolve, de ondas curiosas na vida dela, esse é um momento crucial que elas conseguem ouvir a voz de Deus. E acredite. O seu discernimento espiritual fica aguçado. A sua percepção das coisas espirituais fica mais clara nesses dias. Outra coisa que nós aprendemos no dia mau é depender de Deus. A nossa dependência. Em cada um de nós há uma inclinação para sermos independentes. Para agir independente. Fazer escolhas sozinhos. Tomar decisões sozinhos. Viver uma vida sozinhos. Não depender de ninguém. Não depender de nada. Viver uma vida totalmente independente. E nesses momentos de pressões e tensões, é nesse momento que você aprende a invocar o Senhor. Você aprende a depender dele. E sabe o que acontece? E ele vem. O segundo princípio aqui para você vencer o dia mau e permanecer inabalável. Invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus fala muito sobre você invocar o dia do Senhor. Principalmente nos dias que você estiver angustiado. No dia que você estiver para baixo. No dia que você estiver triste ou desanimado. Querendo abandonar tudo. Jogar tudo para o alto. A palavra de Deus diz se você invocar o Senhor. Nesse dia ele vai te ouvir. É no dia da angústia. É no dia que você estiver mal. É nesse dia que você vai invocar o nome do Senhor. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor prontamente virá em teu favor. E socorrerá a você. Olha o que o salmista escreveu aqui no Salmo 118, versículos 5 e 6. Está escrito. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido. O meu desejo sobre os que me aborrecem. Veja quem é o Senhor para aqueles que o invocam. Aqueles que chamam pelo seu nome. Aqueles que invocam o seu nome. O Senhor virá. E Ele socorrerá você. Ou seja, no dia da aflição. No dia da angústia. O Senhor estará contigo. Terceiro princípio para você romper. Vencer o dia mau. Lance fora a ilusão de que você vai conseguir agradar todo mundo. Lance fora a ilusão de que você vai conseguir ser amado por todo mundo. Todo mundo tem que me amar. E eu preciso ser legal com todo mundo. Eu preciso agradar todo mundo. A palavra de Deus diz aqui em Atos capítulo 4 que importa agradar a Deus e não aos homens. O outro princípio aqui que eu diria, o quarto princípio, seria esse. Reafirme o Senhorio de Cristo sobre a sua vida. Somente assim você vai romper com essas ilusões que eu acabei de citar. O Senhorio de Jesus vai nos livrar, vai nos proteger desse sentimento. A palavra de Deus nos dá um caminho aqui pelo qual você deve focar no Senhorio de Cristo. Para você romper com o dia mau, romper com as adversidades e quebrar, romper com ataduras e viver uma vida inabalável. Que o Senhor Jesus possa abençoar você e esse é o desejo de todo o meu coração. Que tudo venha a dar certo na sua vida. E que no dia mau, no dia da adversidade, talvez você está passando por um momento difícil. Se não está, eles acontecem na vida de todo mundo. Mas a verdade é que o Senhor Jesus vai conceder-lhe graça e você permanecerá inabalável. Quero pedir a você para dar aquele like aqui no canal. Ele é importante, aquele like aqui embaixo. Se essa reflexão desse vídeo tocou a sua vida, você foi de alguma forma abençoado, alcançado pelo Espírito Santo. Se inscreva aqui no nosso canal, apertando esse botão vermelho aqui logo abaixo. Não se esqueça de dar aquele like também. Ajuda muito esse vídeo ser divulgado pelo YouTube. E aí outras pessoas encontrarão esse conteúdo, esse vídeo. E será uma grande bênção. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Se você quiser fazer o pedido de oração, você pode fazer aqui embaixo nos comentários. Eu respondo todos e estou orando por você e pela tua família. Que Deus abençoe e te guarde no nome precioso de Jesus. Nós nos veremos no próximo vídeo.